O presidente Jair Bolsonaro recuou da nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal e a posse programada para hoje não ocorreu. Durante cerimônia de posse dos ministros da Justiça, André Mendonça e da Advocacia-Geral da União, José Levi, Bolsonaro ressaltou que concretizará o sonho de Ramagem assumir em breve o cargo. Mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu a nomeação de Ramagem por indício de desvio de finalidade na escolha do delegado, que é próximo da família Bolsonaro. Logo pela manhã, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cancelou a posse programada para hoje de Alexandre Ramagem. A suspensão foi a pedido do PDT, que argumentava abuso de poder por desvio de finalidade por parte do presidente Jair Bolsonaro. Ao menos seis processos pediam a suspensão da nomeação de Ramagem, alegando que Bolsonaro praticou aparelhamento particular ao indicá-lo para a função. A base dos pedidos é a mesma. A denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, que acusou o presidente de querer interferir na Polícia Federal. O Supremo já liberou a abertura de inquérito para apurar as declarações de Moro. Ramagem tem ligações pessoais com os filhos do presidente, que são investigados. O ex-diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, aparece em uma fotografia durante as comemorações de Réveillon com Carlos Bolsonaro. Ele se aproximou da família durante a campanha de 2018, quando comandou a segurança do então candidato à presidência depois do episódio da facada. Na decisão do STF, Alexandre de Moraes argumentou que Ramagem, com um amigo da família Bolsonaro, não dispõe de imparcialidade suficiente para comandar a Polícia Federal sem atrair suspeitas de que favorece o presidente com informações privilegiadas e vazamentos de inquéritos. Ele escreveu, E acrescentou, A advocacia geral da União e a recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas desistiu. É que assim que saiu a notícia da suspensão da posse de Ramagem, o presidente Jair Bolsonaro cancelou a nomeação que tinha feito e a partir daí anulou a medida do Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, quem fica no comando da PF é o número 2 da hierarquia, Disney Rossetti, que foi indicado pelo ex-ministro Sérgio Moro e que também deve sair. Na posse de André Mendonça e José Levi, Bolsonaro falou sobre a suspensão da posse de Ramagem. É uma pessoa que eu conheci no primeiro dia após o fim do segundo turno, que foi escolhido pela Polícia Federal do governo anterior como um homem de elite, um homem honrado, um homem com vasto conhecimento, um homem à altura de representar e de ser o chefe da segurança, do chefe da presidência da República. Creio que essa seria uma missão honrada para o senhor Ramagem. E eu gostaria de honrá-lo no dia de hoje, dando-lhe posse como diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho a certeza que esse sonho meu, mais dele, brevemente se concretizará.